Sucesso financeiro só depende de si e de mais ninguém. Mas por vezes é difícil, principalmente quando estamos sozinhos. Venha participar nas palestras das conquistas financeiras, todas as segundas-feiras ao meio-dia e principalmente às sete e meia da noite. Procure o centro de ajuda mais próximo de si e aprenda a como obter os resultados que sempre desejou. Lembre-se, o sucesso financeiro só depende de si e de mais ninguém.